Desenhe uma reta com declive menos 2, que contém o ponto 4 menos 3. E aqui temos esta aplicação da plataforma Khan Academy, onde nós podemos mover aqui estes pontos, definindo dois pontos aqui desta reta. Isto, esta aplicação, vai nos desenhar a reta que passa por estes dois pontos. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Mesmo que não tenham acesso à plataforma Khan Academy, podem tentar fazer isto com papel e caneta, e podem tentar desenhar a reta que tem este declive e que passa por este ponto aqui neste referencial. Então, dizem-nos que a reta passa pelo ponto 4 menos 3. Bom, e esta é a parte mais simples, só temos de encontrar o ponto 4 menos 3. Portanto, temos de andar aqui no eixo dos x, 4 unidades para a direita e depois 3 para baixo. Mas agora temos de encontrar outro ponto por onde esta reta passe. Dados dois pontos, só há uma reta que passa por estes dois pontos. E a pista aqui é o facto de sabermos que esta reta vai ter declive menos 2. Isso quer dizer que se nós começarmos aqui no ponto que já temos, por exemplo, aqui o ponto 4 menos 3, então sabemos que se nós andarmos uma unidade para a direita, se aumentarmos uma unidade em x, se fizermos variar o x uma unidade, então o y vai descer duas unidades. Vamos ter menos duas unidades em y. E, portanto, este pode ser outro ponto nesta reta. Então, nós podemos desenhar isto desta forma. Se nós movermos o x uma unidade para a direita, então o y vai-se mover duas unidades para baixo. E, então, vamos passar de menos 3 para menos 5. E, portanto, o problema está resolvido. Já temos a reta desenhada. E outra forma de fazer isto, porque, eventualmente, nós poderíamos não ter espaço aqui no papel, ou, eventualmente, aqui esta nossa aplicação não permitir nós irmos mais para a direita em x, então nós podíamos ir ao contrário. Se nós temos um declive menos 2, então outra forma de pensar é que, se o x diminuir uma unidade, então o y sobe, aumenta, duas unidades. Isto porquê? Porque o declive mede a variação em y a dividir pela variação em x. Então, nós tanto podemos dizer que temos uma variação de uma unidade em x e uma variação de menos 2 unidades em y, ou também podemos fazer ao contrário. Quer dizer que temos uma variação de menos 1 unidade em x e, portanto, uma variação de 2 unidades em y. Reparem que é exatamente a mesma reta que obtivemos antes, quando o x aumentava 1 unidade e o y diminuía 2 unidades. Dava exatamente a mesma reta. Então, vamos lá.